Boa noite, vamos ver como é que vai começar, quantas pessoas nós vamos ter hoje. Olá, dona Miriam, parabéns, querida. Fala, Léo. Boa noite. Regis, salve, salve. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando. Espero que todos... Boa noite, João. Espero que todos estejam bem por aí. Todos com saúde. Edna, boa noite. Juliana, querida, boa noite. A gente precisa bater um papo, Juliana. Já estou pronto para conversar com você sobre o seu livro. Assim que a gente puder, a gente marca um bate-papo. Oi, Mimí. Daniela. Deixa eu colocar aqui o álbum, porque eu não estou enxergando. Rê Ribeiro, é isso? Boa noite. Regiane, boa noite. Boa noite, querida. Emy, boa noite. Claro, vamos conversar, Ju. Oiê. Você está aqui, Mimí? Você vai ter que me ajudar aqui também. Talvez tenha algumas informações da língua japonesa que você precisa me ajudar. Fernando, boa noite. Rosa, boa noite. Daniela, boa noite. Bom, vamos lá. Mais um minutinho, a gente começa. Hoje, como sempre, como das últimas vezes tem sido, né? Nessas lives eu tenho falado bastante sobre fotografia japonesa. Quem me conhece sabe que eu sou realmente aficionado pela fotografia japonesa. E hoje eu resolvi mostrar o trabalho, se der tempo, eu vou mostrar o Bernardo, boa noite, Fernanda Klee. Se der tempo, eu vou mostrar o trabalho de duas fotógrafas. Já haviam reclamado ou comentado comigo que, sobre a questão de ter fotógrafos, que eu apresento mais fotógrafos do que mulher, fotógrafas mulheres, né? Mas essas duas fotógrafas, realmente eu gosto muito do trabalho delas. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar as duas, mas havendo eu vou mostrar. Aqui hoje, no primeiro trabalho, William, boa noite. Eu acho que a gente já pode começar, né? Vamos lá. Faz tempo que eu não falo? Estou meio destreinado. Bom, eu vou escrever aqui o nome da primeira fotógrafa. O nome dela é Miyako. E eu preciso copiar aqui, porque é Ishi Ushi. Vou publicar, vou fixar aqui o nome. Pronto, está fixado aí para vocês. Salvo, eu tenho escrito errado. Acho que não. Deixa eu pegar aqui da minha cola. Não, acho que é isso aí. Eu, na verdade, nunca me preocupo muito quando eu olho um trabalho, se é um fotógrafo homem ou uma fotógrafa mulher. Eu acho que essas questões, elas não são relevantes para uma análise, né? Porque o que me interessa é se o trabalho é bom, é bem feito ou não. O que me interessa é se o trabalho é bom ou não, né? Essa eu acho que é a questão fundamental. A gente não tem que ficar, eu não gosto de ficar me pautando na questão de gênero como uma justificativa para a gente dar valor para um trabalho ou não. O que interessa é o conteúdo. E, de fato, o mundo da fotografia é um mundo que sempre deu muito mais relevância e importância para as fotografias de homens, mas eu acho que isso vem mudando e eu acho que isso é interessante a gente pelo menos colocar, né? O quanto a gente tem que dar peso e valor para os trabalhos bons. Bom, vamos lá. A Miyako Ishiuchi, ela nasceu em 1947 na cidade de Okozuka. É interessante porque ela é, então, de uma geração, aquela geração pós-segunda guerra ou que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial ou logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, ela nasce sob a influência da catástrofe e das bombas, é claro. Ela nasce em uma cidade que também tem uma base naval americana e isso é um dado que ela coloca na biografia dela como um dado extremamente importante porque era perturbador ter dentro da própria cidade espaços delimitados, fronteiras em que ela não podia circular. Ela, inclusive... Olha lá, você sabia que você ia gostar. Ela, inclusive, fala que na cidade dela, nessa época, quando ela era jovem, né? Uma criança ou início de fase adolescente, a cidade era uma cidade extremamente violenta e ela não podia andar... mulheres não podiam andar por certos bairros porque elas eram literalmente estupradas. Então, ela sempre se questionou e sempre teve muitas questões em relação a essa limitação de circulação que ela podia ter como uma menina, uma adolescente. E ela também conta que uma outra coisa que foi muito marcante na vida dela é que para ela ir da escola para casa e da casa para a escola, ela era obrigada a passar por um bairro de prostituição nessa cidade. E que ali, aquele universo feminino, né? Que eram mulheres que vendiam o próprio corpo para poder ganhar dinheiro também era uma situação e uma coisa que a intrigava muito e a provocava muito questionamentos sobre o que era o papel da mulher naquela sociedade, o que significava aquela condição. Bom, ela sai depois, no início da fase adulta, ela sai de lá e ela vai se interessar por fotografia de uma maneira bastante atravessada e interessante porque ela não começa como fotógrafa, ela começa a se interessar por fotografia através de um quarto escuro, né? De um darkroom que tinha na casa dela, porque o amigo dela, a casa dela era uma casa espaçosa e ela tinha, para a época, né? E para o Japão, ela tinha um conhecido da família que tinha um darkroom montado na casa dela e ela começa a se interessar por fotografia através da relação que ela passa a ter com esse quarto escuro. Então, ela conta que ela fica absolutamente maravilhada e essa realmente é uma experiência que eu não conheço quem não tenha tido essa experiência em que ela falava que quando apagava a luz e acendia a luz vermelha do quarto escuro, a luz de segurança, ela ficava absolutamente fascinada porque o mundo lá fora, a realidade, desaparecia e o mundo das magias apareciam, se transformavam e apareciam lá. E que ela sempre viu a fotografia dessa forma, de uma maneira mágica, de uma maneira teatral, de uma maneira ficcional e não com essa falsa ilusão de um documento de registro, né? Como a gente sabe, já discutiu muito em vários momentos. Bom, a partir daí, quando ela já está próximo dos 30 anos de idade, que ela realmente começa a fotografar. E, claro, com quase 30 anos, nós estamos falando de 75, 76, toda aquela geração revolucionária da fotografia japonesa, ela já tinha explodido, ela já estava presente no mundo. Então, a geração provou que Daido Moriyama, Takuma Nakahira, Shomei Tomatsu, Bom, Keizo Kitajima, toda aquela geração já está lá presente, já está atuando, livros publicados, o Farewell Photography do Daido já apareceu em 72, ou seja, aquele mundo todo acontecendo, aquela desconstrução da fotografia no sentido clássico do que a gente tinha antes e é claro que ela vai ser influenciada por isso. Então, quando ela começa a fotografar, o primeiro trabalho que ela vai fazer é um trabalho sobre a cidade de Ocozuka, ela volta para a cidade porque ela fala que ela precisava voltar e registrar os vestígios de um tempo da vida dela. Essa frase que ela usa, inclusive em uma entrevista, como a grande marca do trabalho dela, ou seja, o grande questionamento, a grande questão do trabalho dela é sobre o tempo, a passagem do tempo e as marcas, os vestígios que esse tempo deixa. E voltar para a Ocozuka e fazer um trabalho sobre a Ocozuka para ela era o óbvio e o necessário. Quando ela faz isso, ela volta e é claro que ela vai fotografar ainda, é muito nova o tema cidade, é uma coisa, as questões, a questão fundamental do trabalho dela, que é os vestígios do tempo, da passagem do tempo, ainda são de uma maneira bastante, vamos dizer, frescas, novas. Então ela vai para a cidade, vai fotografar a cidade, ela vai fotografar como? Ela vai fotografar como toda aquela geração está fotografando, com imagens borradas, imagens supergranuladas, supercontrastadas, imprecisas. O discurso dela visual é um discurso muito baseado no que é a geração da década, da geração, de onde ela surge. Depois ela vai fazer um outro trabalho chamado Endless Night, que é um trabalho sobre especificamente esse bairro de prostituição, os quartos onde essas mulheres se prostituíam. Então a gente tem a questão do tempo sendo abordada, a questão do feminino sendo abordada, do papel da mulher na sociedade sendo abordada através do trabalho da prostituição. Bom, ela fez três trabalhos que tomam essa primeira fase do trabalho dela, da década de 70 até final da década de 80. A partir daí ela vai desenvolver uma série de outros trabalhos que mudam radicalmente a sua linguagem, mudam o tema. A gente vai ver aqui, eu vou desenvolver um pouquinho sobre isso. Mas sempre essa questão fundamental é o que permeia o trabalho dela, a questão das marcas do tempo e a questão do universo feminino. Então eu vou mostrar rapidamente, vou mostrar um livro que a primeira parte do livro mostra os três primeiros trabalhos dela e depois eu vou para a segunda parte. Esse livro é interessante a gente observar, eu vou mudar a câmera e vou desabilitar os comentários para a gente poder ver melhor e depois eu volto com os comentários. Esse livro é um livro que foi feito sobre a curadoria do Mario Botman, um fotógrafo holandês, e esse livro é um formato leporelo, ou mais conhecido como formato sanfona, ou conhecido também como concertina, só que ele tem uma característica muito interessante porque ele é um livro no formato leporelo, a proposta é de um leporelo infinito. Você abre o livro, percorre um lado do livro, quando você chega no final, você inverte e ele continua do outro lado, que eu acho que na minha cabeça, no meu imaginário, ela constrói exatamente essa experiência de um tempo que percorre, um tempo infinito que circunda todos nós. Esse formato de livro é um formato extremamente difícil de conseguir fazer no Brasil em larga escala, a gente consegue fazer esse tipo de livro no formato mais artesanal, com encadernação artesanal, mas quando a gente vai para a larga escala, que eu digo para a produção gráfica, as gráficas ou não aceitam, ou cobram muito caro para fazer, porque o sistema de encadernação dele, deixa eu só mostrar rapidamente como ele é, então ele é um livro que vocês vão ver, ele não tem lombada, mas se vocês vão ver, vocês vão ver que ele é extremamente equilibrado, o problema desse livro é que se você começa a fazer a montagem de forma errada, ou seja, a colagem, primeiro que uma encadernação que tem que ser feita totalmente manual, não tem como uma máquina fazer isso, mas se manualmente você erra um milímetro, um milímetro em cada uma das colagens, o livro vai ficando uma sanfona toda torta, então tem gráficos, por exemplo, a nossa principal gráfica no Brasil de livros de arte, não faz nem orçamento sobre livros desse tipo, então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, essa aqui é a capa do livro, Yokozuka Story, a capa original, esse livro é um livro meio retrospectivo, e ali eu acho maravilhoso, aqui sempre do lado começa com um texto em folha preta, e aqui a gente tem as primeiras fotografias dela sobre Yokozuka, vocês vão ver a granulação, é bastante acentuada, a imagem é bem típica da época, e aqui tem pouquíssimas fotos de cada um dos trabalhos, porque não é um livro extenso, então deixa eu só mostrar aqui, olha a granulação, como é bonita, então vejam que ela usa o recurso do grão, ela usa a imagem desfocada, para dar essa experiência de um tempo, de um registro de tempo, ela sempre vai estar muito interessada nas paredes desgastadas, essa imagem é maravilhosa, só que se vocês forem olhar, são duas pequenas borboletas, depois também nesse período, que é o segundo livro dela, é um livro chamado Apartment, que também na cidade de Yokozuka, ela vai visitar os pequenos apartamentos, que existiam naquela região, onde você tinha uma cozinha e banheiros comuns, onde os quartos e apartamentos são muito apertados, muito claustrofóbicos, muitos deles eram abandonados, veja como a parede, as marcas do tempo ficam registradas na parede, essa foto é maravilhosa, então a questão do tempo, e as marcas que o tempo vai deixando nas coisas, aqui aparece de uma maneira ainda bastante vinculada a uma escola de fotografia, que é a escola de onde ela vem, ela não começa fotografando jovem, ela começa fotografando com praticamente 30 anos de idade, e ela tem essa influência de toda a geração dos grandes fotógrafos japoneses que vieram dessa mesma época, e aqui é o livro do End Last Time, em que ela vai então tentar fotografar de novo essas marcas do tempo, os desgastes, as coisas abandonadas, aqui tem uma parede, está vendo que tem um corpo feminino, de, como é que chama esse material, ih, esqueci o nome, ou aqui, a parede toda gasta, aqui é a delicadeza das flores na janela, ou as flores no teto, aqui é as paredes todas destruídas, e aqui uma cama de um desses apartamentos, que tem aqui uma pequena foto, uma foto, um pequeno pôster aqui do lado, então, e aí aqui a gente fecha o livro, e quando a gente vira, o livro continua, é esse sentido que eu estava falando, falei para vocês no início, desse leporelo infinito, onde a gente vai percorrendo, indo e vindo no tempo, você começa de um lado evoluindo, eu vou agora voltar para mim um pouquinho, vou abrir se alguém quiser perguntar alguma coisa, antes de eu falar um pouquinho dessa próxima etapa, eu não sei se eu fui um pouquinho rápido, nessa primeira, o livro então ele é dividido, nessa primeira parte, o livro é dividido em duas partes, um lado do livro apresenta o trabalho seminal dela, os três primeiros trabalhos que apresentam esse início de percurso, esse início de pesquisa, sobre as questões que são fundantes do trabalho dela, e que ela vai passar a vida inteira fotografando, que é o tempo e o universo feminino, os vestígios do tempo, marcar esses vestígios do tempo, e essas duas questões estão fortemente ligadas, a uma cultura, que é a cultura que a gente já falou aqui, que é essa cultura que viveu as duas bombas, que já viveu, e que vivia aquele mundo ali, de opressão do universo feminino, deixa eu pegar uma nova aqui, e no final da década de 80, começo da década de 90, ela começa a desviar o tema dos trabalhos dela, o olhar dela muda, ela não está mais tão interessada em usar a rua, e esses espaços externos para tratar e colocar a questão dos vestígios do tempo e do universo feminino, deixa eu só responder aqui, a Márcia pergunta se ela tem outros livros, nossa, ela tem vários livros, vários livros, alguns livros dela são esgotados e portanto são caríssimos, se você entrar e procurar na internet, você vai ver que tem um monte de livros, esse é um livro meio retrospectivo rapidamente para contar a história dela, esse livro é um livro esgotado, se eu não me engano, mas tem outros livros que são todos esses trabalhos, os trabalhos iniciais dela todos são livros esgotados, mas ela tem outros trabalhos mais recentes que você encontra, o vestígio do tempo aparece em todos os trabalhos, qualquer trabalho que você for pegar dela você vai ver, vamos seguir em frente que você vai perceber. Bom, então em 1888, 1989, mas início da década de 90, ela vai fazer um trabalho chamado 1947, e o que ela vai fazer? Ela vai se interessar em fotografar mulheres que nasceram no mesmo ano que ela, então ela vai começar a fotografar essas mulheres da mesma idade dela, só que ela vai fazer isso, ela já está com 40 anos, aqui já tinha passado mais de 10 anos, 10 anos mais ou menos, do que ela chama de os primeiros 10 anos da carreira dela, que são esses primeiros 10 anos fundamentais da carreira, aqui ela já tem uma certa maturidade, ela começa então a fotografar essas mulheres, só que ela não vai fazer um registro clássico de retratos dessas mulheres, ela não vai buscar os retratos, ela vai fotografar detalhes dos corpos, então ela vai fotografar essencialmente mãos e pés dessas pessoas, e ela conta que a razão dela fotografar as mãos e os pés são exatamente pelo interesse de que são as partes do corpo de uma mulher que marcam profundamente a passagem do tempo, onde você percebe nas pequenas cicatrizes, nos pequenos desgastes, nos calos, nas feridas, essa passagem do tempo, esse tempo que corre e vai deixando as marcas. E a partir desse momento, a partir desse trabalho, que vai ser o trabalho que na realidade vai fazer a carreira dela deslanchar, no sentido de ser reconhecida, todos os trabalhos dela vão ser vinculados e vão ser realizados nesse sentido. E a gente vai dar uma olhada então um pouco nesses trabalhos, eu vou falando um pouquinho de cada um dos trabalhos e dos que não aparecem nesse livro, mas que fazem parte desse percurso. Tá bom? Então eu vou de novo agora mudar aqui a câmera e aí eu desligo os comentários e a gente volta a conversar de novo sobre isso. Então vamos lá. Então aqui, essa é a capa do livro original. E aqui são algumas poucas fotografias, vou até aproximar um pouquinho para vocês verem melhor, porque na verdade, está vendo? É muito importante os detalhes da pele da unha levantada, que são essas as marcas das coisas que ela vai realmente se interessar. Marca do calo do pé, as mãos. Olha aqui. Olha aqui. Boa. Então aqui nós estamos falando de mulheres que estão com 40, 41 anos, né? Bom, aí, em paralelo a esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, ela vai começar a se interessar muito por essas marcas que os corpos vão deixando no seu passar pela vida, né? Então ela vai desenvolver um trabalho chamado SCARS, que é um trabalho sobre cicatrizes. Ela fala que as cicatrizes são as marcas da sobrevivência, né? São as marcas que indicam que uma pessoa sobreviveu a algum grande trauma. Então ela vai fotografar, vai fazer uma série, e tem livro sobre isso, ela vai fazer uma série extensíssima sobre essas marcas. E esse trabalho, que é o trabalho 1947, depois de um trabalho que eu vou mostrar um pouquinho para frente, que é o trabalho sobre a mãe dela, vão marcar profundamente a carreira dela, e o trabalho sobre as cicatrizes também, e ela vai começar a fazer uma série de trabalhos que ela é comissionada para fotografar universos específicos de mulheres. Então ela vai, por exemplo, ser convidada para fazer um trabalho sobre a Frida Kahlo, e tem um livro sobre isso. Ela vai fazer um trabalho sobre uma grande pintora japonesa, que eu preciso pegar o nome dela aqui porque eu não guardo de cabeça, chamado Shihiro Iwazaki, acho que é isso. Ela vai ser convidada pela cidade de Hiroshima em fazer um trabalho sobre Hiroshima, e sobre a catástrofe da bomba nuclear de Hiroshima, e esse livro tem um livro sobre isso que eu não tenho, infelizmente, mas é um livro que ela vai fotografar, então, todos os vestidos das mulheres que morreram, e aí tem um museu, né, com todos esses materiais em Hiroshima, e ela vai, o museu vai abrir as portas para ela, vão pegar essas peças, essas relíquias da catástrofe, ela vai colocar sobre uma mesa de luz, e vai fotografar esses vestidos, os detalhes dos vestidos, o quase desmanchar que esses vestidos vão sofrer, né, e sempre, então, essas questões estão muito relacionadas, né. Esse trabalho específico, chamado 1916, que não é sobre a mulher, mas é sobre o corpo e sobre a passagem do tempo, ela vai fotografar o Kazoo Ono, aquele famoso dançarino de butô, e o Kazoo tinha uma frase que ele falava que, eu vou pegar aqui, porque eu não consigo guardar de cabeça, mas ele falava uma coisa muito interessante, ele falava que, dizia que todo dia ele tirava sua pele e pendurava em um cabide todas as noites antes de ir para a cama, dormir. Então, ela vai fotografá-lo, ele nasce em 1916, ela vai fotografar na década de 90, aqui tem um pouquinho de um texto, quando ele já tinha mais de 80 anos de idade. Então, aqui ela vai fotografar o Kazoo, e claro, né, o tempo, os vestígios, as marcas do tempo, são sempre as questões dela, mas que aparecem de formas totalmente diferentes daquele trabalho inicial, né. E é muito interessante, porque eu acho que a delicadeza com que ela fotografa, essa beleza que é construir uma imagem dela sobre o tempo dessa forma, realmente para mim é muito particular, né. Esse trabalho que não tem nesse livro sobre as cicatrizes é realmente maravilhoso. Olha que coisa linda. Bom, ela vai ficar extremamente famosa por causa desses trabalhos, né. E em 2014, ela vai ganhar o prêmio Hasselblad de fotografia, que é um prêmio que já existe há, acho que 40 anos, em que todo ano eles premiam um fotógrafo em que eles têm um reconhecimento por uma carreira inteira e pela importância do trabalho. O interessante é que ela é a terceira fotógrafa japonesa a ganhar esse prêmio, ela ganha em 2014 e o Daido, que é o fotógrafo japonês mais conhecido, só vai ganhar esse prêmio em 2019. Então, vejam como o trabalho dela realmente é importante para a fotografia japonesa. Ela vai fazer um livro sobre a mãe dela, ela tinha uma relação muito difícil com a mãe, ela fala que ela nunca conseguiu entender a mãe dela, nunca conseguiu se comunicar direito com a mãe dela e a mãe dela vai falecer no final, da vida de câncer, então ela vai fazer algumas fotografias da mãe e depois ela vai fotografar os objetos que a mãe deixou e que para ela esses objetos perderam a sua potência de vida, perderam a sua função e a potência de vida junto com o falecimento da mãe. E ela tem esse livro que é um livro também esgotado, um livro raríssimo. Então aqui, por exemplo, de novo, ela vai mostrar aqui um pouco a pele da mãe e aqui um objeto da mãe. Aqui, as marcas de queimadura da mãe no seio, aqui uma roupa que a mãe usava, a camisola, a deitadura, e aqui ela faz uma foto da foto da mãe. E aqui o livro volta de novo e aí a gente começa de novo. Se a gente quisesse, a gente continuaria nesse ciclo infinito de visualização do livro. Então agora eu vou habilitar aqui para perguntas e comentários. Bom, é interessante a gente olhar um livro como esse do que olhar um livro específico, de um tema específico, porque quando a gente olha um percurso como esse, é muito bonito o trabalho dela. A gente consegue entender um pouco essa questão da autoria, o quanto é um processo de vida, de carreira, de construção e de entendimento, de como construir, quais são as questões fundamentais de um trabalho, de um autor. Porque as questões fundamentais, as questões que são sempre o cerne de toda pesquisa, normalmente quando você vai olhar o trabalho, eu não estou falando só de fotógrafos, fotógrafos, não, eu estou falando de artistas em geral, normalmente as questões são sempre as mesmas, as buscas são sempre as mesmas. O que muda é a forma de significar, de representação disso. Então o que muda é o tema, como fotografar isso, como construir temas que abordem essas questões de maneiras cada vez mais consistentes. Se vocês procurarem o nome dela na internet, darem uma olhada, o trabalho sobre a Frida Kahlo, o trabalho sobre Hiroshima, é realmente maravilhoso. Inclusive tem alguns vídeos do MoMA de São Francisco, com ela falando e mostrando o processo dela, que é lindo, vale a pena vocês olharem. Tem um, inclusive, um vídeo, quando ela está fazendo o trabalho de Hiroshima, que ela está fotografando uns vestígios, umas roupas, ela se emociona, ela tem que parar, ela pede para o cara parar de filmá-la e ela começa a chorar copiosamente. Tamanha a força da emoção que ela estava sentindo em fotografar um vestido de uma mulher que tinha morrido durante Hiroshima. Deixa eu só ler o que a Juliana está escrevendo. Esse Leporela é uma coletânea de trabalhos dela, como um catálogo, esses trabalhos foram publicados disparadamente. Então, Ju, esse livro é uma pequena coletânea, é um recorte que o Maril Botman, que é um fotógrafo holandês e curador, fez para uma exposição. E todos esses materiais que eu estou mostrando, todos eles têm livro publicado. Muitos desses livros são raríssimos, por exemplo, o Madras é um livro raro, é um livro esgotado, que você não vai encontrar por menos de 250, 300 euros. Os primeiros livros, o preço é absurdamente caro, mas o livro de Hiroshima, o livro da Fida Kahlo, ela fez um livro sobre homens, que é raríssimo, pequenininho, mas não é caro de encontrar, de comprar, só que você não consegue mandar para o Brasil. enfim, tem vários livros, você pode procurar à vontade. É, lindo trabalho, é, realmente é muito bonito. Quer ver? Olha, deixa eu só mostrar aqui rapidamente uma coisa. Olha, isso aqui foi por uma exposição, deixa eu... Ah, não estou aqui com a câmera virar, vou virar a câmera rapidinho, tá? Só para responder para a Ju, esse aqui foi feito para essa, foi um projeto feito para essa galeria de Praga, depois foi para a Foa, aqui tem todo o percurso, está vendo? Está vendo aqui em cima? Esse livro, esse livro também hoje é raro, ele não é um livro muito fácil de encontrar, não. Mas é interessante o objeto livro, nesse sentido de entender o quanto o conceito da passagem do tempo e desse tempo infinito é colocado no livro, de maneira absolutamente simples, mas muito sofisticada, muito rica. Então, vamos lá. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu posso tentar passar para a próxima fotógrafa para haver tempo de mostrar um pouquinho do trabalho da outra. Deixa eu ver mais uma água, a gente começa a falar da outra. e é uma coisa que não dá para ver por vídeo, a impressão desse livro é maravilhosa, é muito bem feita, porque o Marril é muito cuidadoso com isso, o livro realmente é maravilhoso. bom, então, o livro sobre a Frida Kahlo é um livro muito bonito, eu tive a oportunidade de ver esse livro, e o livro sobre Hiroshima também é muito bonito. Eu não tenho esses dois livros, mas eu já vi, eles são realmente muito bonitos, vale a pena ter. São livros que mostram só os objetos, o tempo inteiro é só isso. Bom, então vamos lá, se ninguém tem mais nada para perguntar, a gente pode ir para a próxima. Bom, a próxima fotógrafa já é uma fotógrafa bem mais nova, o nome dela é, agora eu vou colocar aqui também, Sakiko Nomura, eu, Nomura, pá, pá, deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui também, fixar. Então vamos lá, a Sakiko nasceu em 1967, ela é um ano mais nova que eu, eu nasci em 66, e ela se interessa para fotografia aos 18 anos de idade e quando ela tem 23 anos de idade, ela vai se tornar assistente do Araki, fotógrafo japonês bastante conhecido e bastante controverso, né? Inclusive o Araki, eu acho que há dois ou três anos atrás, sofreu uma denúncia de assédio e de de violência sexual por uma modelo que ele fotografou e muitos trabalhos dele eram com essa modelo, foram feitos com essa modelo e ela o acusou, trabalhou 15 anos com ele e ela o acusou agora recentemente de assédio. Eu não sei exatamente, ela passa uns cinco ou seis anos sendo assistente dele, ela passa um bom tempo sendo assistente dele, e é interessante, eu não sei o porquê, mas deixo a coisa aqui no ar, pendurada aqui para vocês, ela não gosta de falar sobre a experiência de assistência dela em relação com o Araki. Em várias entrevistas que eu li sobre ela, ela sempre fala que ter sido assistente do Araki foi fundamental para a escolha do trabalho dela, mas ela não gosta de citar e comentar como é que foi essa experiência vivida como assistente dele. Tem filmes sobre ele, inclusive, quem tiver interesse, eu particularmente não sou muito fã do trabalho dele, então provavelmente eu não vou falar do trabalho dele, mas tem um documentário se vocês quiserem procurar chamado Araki Mentari. escrever aqui. Bom, a Sakiko, ela tem diversos livros publicados, diversos livros publicados, tem dois livros que são os mais famosos dela, um livro chamado About Love e um outro chamado Kuroyami, que é esse que eu vou mostrar para vocês. que a tradução me ajuda com a tradução, porque você já falou até para mim dessa tradução, porque tem uma tradução em cima dos kanjis que é muito bonita. A tradução em inglês clássico direto é Black Darkness, mas eu não acho que é exatamente a tradução mais honesta e mais justa para o trabalho numa conversa com a Emi, que é uma aluna minha que sempre me ajuda com as traduções em japonês. O kanji tem um significado muito mais rico porque tem uma questão de um portal que por onde você passa e alcança a luz, enfim, tem uma poesia muito bonita. Mas os dois trabalhos principais dela, esses dois livros principais, ela já é uma fotógrafa, enquanto que a Miyako, o trabalho mais forte dela, o trabalho que ela considera realmente o trabalho artístico dela, como obra mesmo, são os prints, porque ela inclusive é muito dedicada a fazer os prints em preto e branco, analógico até hoje, ou em cor, mas também é analógico até hoje, em c-print e tudo, e ela considera então as obras de parede onde realmente o trabalho dela se faz, a Sakiko já tem um interesse muito mais voltado para o objeto livro mesmo. Esse livro, Kuroyami, assim como About Love, tem vários outros, tem um outro livro chamado Ango, que é um livro mais recente, que é muito bonito, muito interessante, o grande tema dela é o universo masculino, Yami, Trevas, aí está vendo, está chegando a nossa representante oficial do japonês e português. Kuro Preto. Bom, então, o assunto principal dela, o tema principal dela é o universo masculino, ela fotografa homens, mas ela não fotografa homens que fazem parte da vida dela no sentido de serem namorados, amantes ou coisas desse tipo, não, são pessoas, homens que ela conhece e que ela vai para um quarto de hotel, ou ela vai visitar o cara na casa dela, passa um bom tempo com eles, às vezes passa uma noite, às vezes vai duas, três, quatro vezes e ela fica conversando, convivendo com ele e a partir daí ela vai fotografando e se relacionando com essas pessoas e vai fotografando esses homens. O About Love é um livro sobre isso, é um livro bem bonito e esse Kuroyami que eu vou mostrar também é sobre isso. Esse livro especificamente, Kuroyami, eu vou virar aqui já para vocês, eu vou também desligar aqui os comentários, depois a gente volta com os comentários, esse livro é um pouquinho grande, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado para tentar conseguir mostrar para vocês, talvez até recue um pouco aqui com a câmera. Ele é um livro que eu acho típico da cultura japonesa, um projeto absolutamente simples e extremamente sofisticado. Esse livro eu acho que seria impossível ser feito no Brasil também, porque, primeiro pela dimensão do livro, o custo seria proibitivo, mas mais do que isso, esse livro foi feito em um papel que não está descrito qual é o papel aqui, mas é um papel japonês de uma qualidade absurda, porque ele é um papel uncoated, não é um papel que ele não tem cobertura e ele é um papel que, portanto, ele absorve muito a tinta, olha isso aqui, é a abertura, olha como é bonito isso, e ele, é um livro, vocês vão ver aqui até melhor do que é o livro em si, porque tem uma questão da tela que ela traz muita informação, acaba passando, mas é um livro que é todo feito na escuridão, então, as passagens em baixa luz são extremamente difíceis, extremamente delicadas, se vocês forem olhar aqui, o rosto dele está coberto por uma mão, e, com um papel uncoated, como esse, ter passagens desse tipo, em baixa luz, e ainda você tem uma uniformidade de preto desse jeito, porque o preto é absolutamente uniforme na impressão, aqui no Brasil, não por falta de competência técnica, mas é simplesmente não existe material para isso aqui, eu não consigo, nunca vi um livro feito desse jeito, tão, com tanta qualidade, com um papel desse tipo, e é interessante porque o projeto gráfico, ao invés das fotos serem sangradas, ele tem esse tom quente que eu também não sei se é possível perceber aqui na tela do celular, esse tom aqui, essa moldura que ele faz aqui em quase todas as fotografias, é o que permite você ter uma sensação que aqui na tela não vai ver, que essas imagens elas ficam quase como se estivessem flutuando nesse papel, e isso traz uma delicadeza que se o livro fosse todo sangrado, todo chapado, a gente todo com as imagens sangradas a gente não teria, então eu vou abrir aleatoriamente aqui para vocês, o livro é bem grande, dá para vocês perceberem, mas o livro é todo desse jeito, feito de pequenas sutilezas, onde a figura humana, a figura do homem aparece sempre assim de uma maneira muito sutil, muito delicada, é um pequeno gesto, é uma expressão corporal, ela tem inclusive um cara que ela fotografava muito e que faleceu, era um modelo e faleceu, e ela dedica muitos livros e trabalhos para ele, o livro é muito extenso como vocês podem ver, bem extenso eu não vou poder mostrar inteiro, de vez em quando ela coloca umas paisagens no meio do caminho para dar uma respirada, tem inclusive uma foto de uma mulher, aqui é uma escultura, tem uma foto de uma mulher grávida, também que aparece aqui no meio, de vez em quando tem uma paisagem urbana, aqui é a foto da mulher grávida, eu acho que tem mais uma foto só de mulher no livro inteiro, e as sutilezas, por exemplo, dessa pequena faixa de luz que entra entre o braço dele e a cortina, e a cortina, a cama ali, e esse homem aqui, é um trabalho realmente maravilhoso e esse livro realmente é impagável, assim, quem encontrar esse livro e gosta de impressão de livro, e gosta de livro de fotografia, esse livro para mim é realmente uma preciosidade. É o único livro que eu tenho dela, existe pouca documentação sobre ela, o About Love é um livro esgotado, é caro, olha que coisa. vocês estão vendo muito mais claro do que o livro é, então aquilo que eu falei parece não ser tão difícil a impressão, mas é um livro vou colar um pouquinho, então é sempre na penumbra, sempre com uma luz de janela, uma luz de abajur, uma luz bem sutil, aqui é outra moça que aparece, que não é ela, e é interessante porque é um tema muito pouco explorado, que é a sensualidade, a sutileza, a delicadeza do corpo masculino na penumbra, um tema e a própria fotografia de homem é uma coisa pouco explorada, aliás, não sei se é pouco explorada, mas é pouco evidenciada, vamos colocar desse jeito, porque uma coisa é o que as pessoas que o meio artístico está fazendo por aí, outra coisa é aquilo que é mostrado e é visto, e nem sempre o que é mostrado e é visto, é aquilo que realmente é o melhor do que está sendo feito, essa foto é maravilhosa, é que esse livro é muito grande, realmente é difícil de mostrar aqui, então enquanto para Miyako a questão do universo feminino é o ponto principal e a passagem do tempo e as marcas que o tempo deixa, as cicatrizes nas coisas e nas pessoas, nos seres, o trabalho da Sakiko é o universo masculino e a fragilidade e a delicadeza do universo masculino, mas sempre do universo masculino dos jovens, dos homens jovens, essa foto é linda, porque ela é muito grande para ser vista aqui de uma vez só, então, acho que é isso, vou mostrar essa última foto, encerrar com essa aqui, antes que a live ou essa aqui, eu espero que eu vou voltar para vocês e para a gente poder conversar um pouquinho, eu vou habilitar aqui os comentários, bom, eu quis juntar essas duas autoras por causa do universo feminino e do universo masculino, esse contraponto pela qualidade dos livros, pela delicadeza e dificuldade de fazer esses livros, dá vontade de tocar esse livro, é bom, você já viu esse livro, realmente esse livro, ele é um veludo, a impressão é um veludo, você tem vontade realmente de tocar, eu espero que tenha aí contribuído um pouco com vocês e que tenha ajudado a refletir um pouquinho sobre a questão do tempo, sobre a questão do universo, os temas a serem fotografados e ter feito esse contraponto entre uma fotógrafa mais jovem, uma fotógrafa mais madura e com uma carreira mais extensa e sobre as diferenças desses temas. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, peraí, vocês ficaram com o rosto e o corpo bem na lombada, você não acha que eu perdi o resultado? Nesse caso, Isa, eu acho que não, porque eu acho que ela quer construir um universo de mistério e eu acho que a imagem ficar um pouco na lombada cria esse mistério, essa tentativa de acessar algo que você não consegue, eu acho que o objetivo era esse, eu concordo com você, eu acho que muitas vezes existe um equívoco enorme nisso, mas nesse caso especificamente eu acho que o universo de mistério, de indefinição, de não acesso quase a quem são essas figuras, pouquíssimas a gente consegue ter a nitidez do rosto, da identidade deles no sentido clássico do que é uma identidade e eu acho que tem sentido estar dessa forma. Ela te leva para a intimidade desses quartos, é excelente, eles trabalham muito, você tem maravilhosos lindo, esses coisas maravilhosos, obrigado, trabalhos incríveis e que evidenciam os elementos de autoria na fotografia. Obrigado, Régio, também acho, acho que são dois trabalhos muito interessantes, são duas artistas maduras, 53 anos de idade, 74 anos de idade, já com uma boca, a Saki, apesar de ter 53 anos, começa muito cedo, então já tem um longo percurso, já está muito mais sedimentado e amadurecido o trabalho dela. Acho da Miyako um trabalho mais rico, mas aí é uma questão pessoal. Bom, se ninguém tem nada a dizer, eu quero agradecer pela presença de vocês, não sei quando é que será a próxima live, seguramente não vai ser no domingo que vem, talvez no outro domingo eu faço uma live, mas eu aviso vocês aí pela pelo Instagram, tá bom? Então eu vou encerrando aqui porque senão a gente vai perder a nossa, eu vou perder a gravação, tá bom? Então um bom final de semana a todos e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.